Quando ele surgiu, veio trazendo uma inovação Na maneira de cantar e na batida do seu violão Com o passar do tempo, o maculina foi esquecido Mas agora voltou e voltou decidido Mas agora voltou e voltou decidido E mais uma vez, ele ficou conhecido Pela abarcação de seu violão Jorge bem, Jorge bem, amigo Sempre te queremos bem Jorge bem, Jorge bem, amigo Sempre te queremos bem No bairro do rio Cumprido ele nasceu Sendo o filho do seu apóstolo ele cresceu A dona Silvia, a sua mãe, uma senhora bacana Ela não é daqui, ela é africana Ela não é daqui, ela é africana Jorge bem, Jorge bem, amigo Sempre te queremos bem Jorge bem, Jorge bem, amigo Sempre te queremos bem Começou com mais que nada Não chove chuva, continuou nas paradas E no item foi a sua consagração Cantou domingas Cantou domingas Jorge bem, Jorge bem, Jorge bem, amigo Sempre te queremos bem Jorge bem, Jorge bem, Jorge bem, amigo Sempre te queremos bem E aí Obrigado.